Você me vira a cabeça, mentira do sério Pô, tava fazendo cosplay da Alcione ali Fala meus queridões, como é que vocês estão? Hoje eu tô com água na boca pra contar o que tá chegando pra vocês O Plano Bermuda tá dando o que falar e uma nova era tá vindo por aí Tá curioso, né? Então bora logo abrir e destrinchar esse airdrop Pra gente descobrir todas as novidades que chegam no FreeFaz na semana que vem Meus amores, La Casa de Papel veio convocar vocês para jogar o novo modo Saquear e Vazar Nele haverão três impressoras de dinheiro no mapa que irão funcionar de maneira rotativa O objetivo aqui é controlar essas áreas e garantir 30 mil pontos antes do time inimigo Brabo demais, né? Quero ver vocês jogando o novo modo e garantindo o saque Porque o Plano Bermuda não para por aqui No dia 11 vamos logar no Free Fire para fortalecer o Plano Bermuda Quem marcar presença no sabadão ainda vai ganhar essa prancha Saquear e Vazar pra Coma E tem mais, hein? Não é só logar e fazer corpo um olho, não Jogando cinco partidas tu ganha mochila Professor Del Atraco Se jogar dez, vai levar um spoiler Saquear e Vazar pra casa Bora, que eu quero ver geral online no dia 11, fechou? E assim, ó, vou dar-lhe o papo, hein? Pra jogar o novo modo com estilo tem que ter uniforme Então olha aí, ó O evento A Escolha do Atraco tá trazendo o emote Jogando dinheiro e o conjunto Atracador pra vocês Esses itens do Plano Bermuda vão ser raridades já já Então não vacila não Aproveita essa chance pra saquear na estica Meus amores, o final de ano chegou e a Garena preparou um evento brabo Tá tão brabo que vamos precisar de um esquenta pra preparar No comecinho da semana que vem vai rolar o Se Joga Numa Nova Era E quem entrar no hype com a gente vai ganhar essa prancha calaveira congelada Tu quer saber mais que nova era é essa, né? Calma, antes a gente vai falar de royale Semana que vem vamos renovar os royales Começando pelo diamante Olha aí esse conjunto guardião alado Que vai ser o grande prêmio desse modo Divino, né não? Então corre lá Ou melhor, digo assim, voa pra pegar o seu E tem mais recompensa de login Que isso, Malopes? Coisa na faixa é o que não tá faltando, meus bebês Dia 14 vai rolar o login das incubadoras É só entrar no FreeFast pra ganhar o conjunto Princesa Chiclete Fofa, né? Sim, mas também é fatal Tá precisando de itens pra fechar uma incubadora? Então se liga nessa recompensa de recarga especial Colocando qualquer quantidade de dimas Você pode escolher entre os seguintes projetos Herdeiros de Kami Quadra de Ases E Fantasma Colocando 500 dimas Você adiciona um olho de gato E dois chiquetearmas na compra Agora, com 800 dimas Você leva mais um olho de gato E uma pedra de evolução Essa é a oportunidade perfeita Pra fabricar um conjunto de incubadora Com seus tokens parados Então recarrega lá e não perde não, fechou? A promoção da nova era É a sua oportunidade de pegar o conjunto Chefe da máfia Com desconto E celebrar esse mega evento Quero ver geral pegando o seu pra jogar que nem patrão Fechou? Papo tá dado Além do diamante O Escolha Royale também tá com novidade No finalzinho da semana que vem Você vai poder dar uma incrementada no seu arsenal Com o SMP5 Resistência ONI Então sem vacilo Corre atrás da sua Que o boi é garantido E pra saciar a curiosidade De quem ficou até agora no airdrop Vamos falar de nova era Esse mega evento Tá trazendo uma super novidade Pro Frippas O novo mapa Alpine Mas antes de começar as quedas Vão rolar desafios Para descongelar a nova cidade Quero geral fortalecer nesse evento E fica de olho Vamos ter mais novidades Sobre esse mapa Nos próximos airdrops Antes da gente encerrar Eu tenho mais uma recompensa De recarga pra vocês Quem recarregaram os dimas No finalzinho da semana que vem Vai levar essa foice calaveira Curtiu né? Então não dá bobeira não E corre pra pegar a tua Se você viu o programa até agora Então deixa um hashtag nova era Nos comentários Que eu tô de olho Embora pequenininho eu tô vendo Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar o vídeo Com a tia, o sobrinho, o papagai Piriqui todo mundo E pra ninguém ficar de fora Das novidades Claro Tu vai mandar naquele grupo de família Fechou? Se inscreve no canal Faz esse sininho cantar Que eu te encontro no próximo airdrop Um beijo E até semana que vem E até semana que vem Tchau E até semana que vem Eu soube E até semana que vem Mãe